Olá, amiguinhos e bem-vindos do canal Sendo uma Férico, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos com mais uma crítica e hoje vamos falar do quê? Bacurau! O que é Bacurau? Vocês já viram Bacurau? Sabe onde fica Bacurau? Mas todo mundo viu a relação de Bacurau? Bacurau tá o nome Bacurau, Bacurau, Bacurau tá no nome aí tá por tudo, as pessoas como estão comentando vocês querem saber o que nós achamos de Bacurau, o que eu achei de Bacurau logo, logo já vão saber, aguardem, aguardem, aguardem aproveitem que já estão aqui, se inscrevam no canal cliquem no sininho para seguir as notificações, dê aquele like e agora vamos, vamos, vocês vão ver o que eu achei desse filme tão comentado, né? O vencedor do grande prêmio do júri do festival de carne. Então, lá vai! Bom, crianças, o Bacurau é uma distopia passada num futuro próximo aqui no Brasil no coração do nordeste brasileiro, do sertão, que tem toda essa coisa mítica, essa coisa mitológica, né? que vai nos remeter num primeiro momento a filmes como O Vida Secas, Nossa Senhora do Santos, Deus do Diabo na Terra do Sol, do Globber Rocha essas referências básicas, né? Que todo mundo que conhece cinema sabe vai remeter, claro, ao mito do cangaço, que é muito importante, que é muito forte ao mito do Lampião, que é onipresente, né? Ali, então, tem essa coisa do cangaço meio mágico, essa coisa árida, os cactos, as montanhas, as lendas essa força toda. Mas o que o Kleber Melonça Filho e o Juliano Donnelli fizeram foi, como eu falei no início, uma distopia, né? Ambientada justamente nessa região do Brasil no coração do sertão, mostrando uma outra faceta, criando toda uma trama em cima, brincando e trabalhando e recriando tudo, toda uma coisa em cima desse mito do sertão. E ele já começa de uma maneira muito bonita, né? Mostrando Bacurau, né? Esse povoado de Bacurau, visto do espaço, nós vemos na abertura do filme, é o som de Não Identificado, Redardo Calagal Costa. É uma das aberturas mais lindas, né? Que eu já vi na minha vida no cinema brasileiro. Muito bonita a abertura do filme. Bom, mas com o passar, com o andar da cavoagem, nós vamos ver que o filme, que tanto o Kleber Melonça e o Juliano Donnelli, eles deixam muito claro o que eles beberam, as fontes que eles beberam, né? Pra fazer o filme. Aliás, esse roteiro já tem dez anos, crianças. Dez anos. Anotem isso, que é muito importante. Eles beberam em fontes sagradas, como o mestre Sam Peckinpah, em clássicos como Trago na Cabeça de Alfredo Garcia, de 1974. E na obra do Carpenter, que particularmente o Kleber Melonça-Firo, desde a época dos curtas, né? Ele deixa claro que ele é muito fã do John Carpenter. Inclusive, a escola da cidadezinha do Guilarejo de Bacurau se chama João Carpinteiro, que traduzindo é John Carpenter. Sim! E nós vamos vendo no decorrer da história que esse povoado tá sofrendo ameaças estranhas, que o povo vai ter que se unir contra um invasor misterioso, que ele vai desaparecer do mapa, que ele vai desaparecer dos sinais de telefonia celular, do radar, ele vai ficar assim como se ele não existisse, essa ameaça misteriosa. E tem um drone que vigia tudo como um grande olho, né? Que ele parece drone no formato de um disco voador, que parece aqueles discos voadores retrô dos filmes do Ed Wood. E aí já começa a se instaurar no filme a questão de, se não, de gênero, thriller, suspense, até pitadas de ficção científica. E o filme começa a ter uma outra formatação. O Udo Kier, gente, o Udo Kier está no filme, que coisa maravilhosa. Ver um ator como o Udo Kier, um ator que só pra citar dois filmes ultracultuários que ele fez, ele fez o Drácula dentro do War, fez o Suspiria, só esses dois filmes já dispensam, né? Da longuíssima filmografia dele. E ele está em cena, ficou muito claro que ele estava satisfeito, ele estava feliz em atuar. E ele é aquele ator que, em cena, ele consome todos que estão em volta. Coitados dos atores que contratam com ele, não sobra nada pra ninguém. Ele tem uma força em cena muito forte, assim, tá incrível. É o grande destaque, assim, do filme, pra mim, é ele. E a nossa Sena Braga, né? Aquela doutora Domingas, ela tá... Nossa, ela... Porque a Sena Braga, pra minha geração, ela é uma mulher que sempre interpretou mulheres de uma sensualidade, de uma sexualidade muito explosiva, sempre teve esse glamour, essa coisa, essa explosão na tela e agora ela aparece como uma mulher envelhecida, sábia, com algumas ambiguidades. E é uma personagem, assim, que ela interpreta com muita dignidade, essa mulher de corpo, de físico envelhecido. Isso é lindo, sabe? Que atriz! Ela se despiu de toda aquela coisa do glamour, da longa fase que ela atuou nos Estados Unidos e ela tá plena como atriz no filme. Incrível isso. E o filme, ele consegue ser uma grande alegoria dessa questão da resistência dos invisíveis, pelo fato da cidade ter ficado entre atos os invisíveis e a sua comunidade ter que lutar, né? Para resistir à invasão, entendeu? E o filme mesmo, o roteiro ter sido feito dez anos atrás, a atualidade dele é muito grande. Nós vivemos essa questão de quem é o invasor, quem é o dono da terra. Isso tá presente nas crises da fronteira do México com os Estados Unidos, dos imigrantes chegando na Europa, toda a questão política e toda a ascensão da extrema-direita no mundo, o populismo e uma série de outros fatores. Isso é muito interessante, a questão da ascensão do Trump também, como uma possível leitura também. Isso tá muito arraigado no filme. Mas o filme, ao mesmo tempo, é um excelente thriller, é um filme muito violento, com cenas extremamente bem realizadas de violência gráfica. Ele tem um gore muito interessante, é um filme muito bem realizado, é um filme obrigatório como realização, como roteiro. Ele é um filme que vale muito a pena ser assistido. Olha, foi aprovadíssimo o Bacurau. E ele é muito, mas muito, muito mais do que apenas esses pequenos comentários que eu fiz brevemente, mas muito brevemente aqui. Não percam o Bacurau, que vale a pena. Ele tem essa coisa da força da terra, das pessoas da terra, dos ritos ancestrais muito fortes. Tem momentos muito intensos, telúdicos, muito intensos. Vale a pena ser visto, Bacurau. Aprovado. Carimbo de aprovação do cinema Félix. Então é isso, crianças. Muito obrigado por tudo. Visitem a nossa página no Facebook. Curtam a página. Não só visitem, curtam. Nos sigam no Instagram. E de 3 a 8 de setembro, agora, tem o Cine Fantasy, o Festival Internacional do Cinema Fantástico aqui de São Paulo. O livro da Curadaria dos Curtas Metais de Divisão Científica. Estou no júri dos Curtas de Diversidade Sexual. E tem muito, muito, muito mais. Tem várias curtas, longas. No MIS. Aproveitem. Prestigiem. Na descrição do vídeo está o link do site, com toda a programação, informações, tudo. Prestigiem, tá? E comentem, 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 comentem. Muito obrigado. Tchau!